E o bom Mashiach Aqui mais uma vez o Rebbe nos fala sobre essa postura que se exige de cada Yodi, sobre a atitude de cada Yodi em relação à vinda de Mashiach. Diz o Rebbe, todos os aspectos do nosso serviço espiritual e todo o trabalho espiritual que realizamos, todos os dias da nossa vida, e como nós falamos que todos os dias da nossa vida nós devemos sempre estar almejando a chegada de Mashiach, esse deve ser o nosso objetivo primordial, E a cada dia especificamente E não só a cada dia, como a missão do dia, mas também a cada hora e a cada momento nós devemos sempre estar imbuídos desse Espírito e nós devemos ter esse objetivo em mente, naquilo que fazemos a cada dia e dentro de cada dia, a cada hora, a cada momento Então todos os dias da nossa vida, todas as horas e todos os momentos, eles precisam estar permeados e imbuídos desse ideal, desse objetivo que é trazer a vinda de Mashiach, trazer, aproximar a era messiânica E o Rebbe, aqui, traz uma ênfase na própria expressão dos nossos sábios que, diferente de outros lugares, quando eles falam Lerabot, etc., que eles usam o verbo, a expressão Lerabot, etc., trazer a era messiânica Os dias de Mashiach Ou seja, o Rebbe nos diz que isso vem enfatizar Shehu Omed Ou seja, a pessoa não deve apenas pensar, imaginar Shehu Omed Que ele vai estar em prontidão Ele vai estar no seu lugar, forte, firme, pronto e preparado Aguardando o Mashiach E quando o Mashiach chegar, o Itol-Helek-Bazê Ele vai procurar participar desse trabalho de revelar a Geulá, a redenção no mundo Veio René-Mizê, como também ele vai desfrutar do momento histórico da Geulá, da redenção, etc. Então diz o Rebbe, que das palavras dos nossos sábios nós vemos que essa não deve ser a atitude e postura de um Yehudi Ou seja, ele não deve ter uma atitude passiva Eu vou estar esperando E na hora que ele chegar, eu vou dar uma mão Eu vou ajudar e vou participar O Rebbe diz, não Todos os dias da vida A pessoa deve estar imbuída do ideal Ele tem que trazer a chegada de Mashiach Você deve saber que cabe a ti trazer e aproximar a vinda de Mashiach Ou seja, a pessoa tem que estar consciente disso que não basta apenas esperar mesmo que ele espere com ansiedade e grande desejo não basta apenas esperar aguardar de forma passiva mas sim a atitude que se espera por parte de cada um de nós é de agir, de proagir, de trazer, de aproximar de cada um de nós fazer tudo o que está ao seu alcance para trazer os dias de Mashiach Más de Mashiach Más de Mashiach Más de Mashiach Más de Mashiach